No Moisés Lucarelli em Campinas, Thiago Real mandou no canto e o goleiro Edson Bastos fez a defesa. Adrianinho lançou na medida para Aleph, ele ficou cara a cara com o Ricardo Merner e mandou para longe. Felipe Bastos soltou a bomba na cobrança da falta e Ricardo Merner espalmou para escanteio. No finalzinho do primeiro tempo, Wendel cruzou o Willian, se antecipou a marcação e fez ponte preta 1, náutico 0. No segundo tempo, contra-ataque da ponte, Hildo se livrou da marcação e quase aumentou o placar. Só dava uma caca, o Willian cabeceou e a bola passou pertinho. Como quem não faz leva, Morales deixou Hugo na cara do gol e ele não desperdiçou o náutico 1, ponte preta também 1. E o Timbu poderia ter virado o jogo, mas Hugo debaixo da trave conseguiu perder esse gol incrível, veja aí. É, mas a virada do Timbu veio logo a seguir. Nos acréscimos, Michael Leite puxou contra-ataque e rolou para Hugo. Ele bateu bonito, Edson Bastos fez a defesa, só que Michael Leite, sempre ele, pegou a sobra e virou o jogo. Náutico 2, ponte preta 1 e esse foi o placar final da partida.